Ahá! Que foda! Que foda! Poxa, sincronizou! Cara, é muito foda ver os upgrades, meu deus como vai ser legal! Nossa, meu deus como eu sou fanático essa bosta! A habilidade de assassino escondido ou adquirido? Ok. Tudo bem, então. Sincronizando. Pô, eles mudaram a música no Revelations. Eu fico falando dos outros. Mas enfim, se vocês quiserem tirar dúvidas, me falam no comentário, hein? Se vocês quiserem que eu tire dúvidas sobre a série, eu respondo no comentário. No vídeo não, porque dá spoiler, mas no comentário eu respondo. Ah, Kai, o que você lembra daquela parte lá? Fulano, ou quem que fez isso? Eu respondo. Se a pessoa não quiser ver ela, não é um comentário, não é? Onde que tem o neg... Ué? Tem que ter um... Preciso ficar notório logo. Preciso ficar escondido logo, tomo notoriedade ainda. Eu tô aqui, mas tô. A gente tem que ir... Nossa, eu venho pro lado contrário. Ok, só vamos... Tirar esta praca aqui. Aí, pronto agora. Nossa, longe. Falar com o Lavalip. Lavalip é um chato. Ladrão, frescurento. Vê se fazer o que. Ah, como é gostoso passear por Florença. Só não ganha de Veneza. Veneza é foda, meu deus. Uh, tchau. Ok, por aqui mesmo. Whatever. Preciso fazer mais. Preciso balar mais em Assassin's Creed, cara. Tem muito vídeo. Se bem que eu fiz 7. Rapidão. Aí eu dei uma pausa e fiquei uns dias sem postar mesmo. Não vai nem de Assassin's Creed. Foi tipo... Não. Não vai nem dar tempo. Oh, maravilha, viu? O que eu fiz agora? O que é isso? Nossa. Oh, sério mesmo? Esses caras tem muito dinheiro. Vai, 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 vai. Oh, bem. Você não pode. O que é isso? Eu só sou um campeonato. Eu não quero morrer. Você não pode morrer. Você não pode morrer. É legal que eu peguei um ladrão para roubar as coisas do ladrão. Tipo, a caça raposa. Olha o nome do episódio aí. Olha lá. Usa minha Eagle Vision. Eagle Vision. Eles são mais ninjas de todos. Olha lá, achei. Olha lá, achei o cara. E aí? Ah, roubo meu dinheiro, desgraçado. O que? Minha pouch. Minha dinheiro. Minha dinheiro. Minha dinheiro. Eu não tenho seu dinheiro. O que eu fiz? O que eu fiz? Levou meu dinheiro, desgraçado. Eu realmente não tenho interesse em te assustar. Então dê-me meu dinheiro e vou chamá-lo mesmo. Não tão rápido. Oh, La Volpe. O que você quer? Quem você é? Eles me chamam muitas coisas. He. Murder. Tagliagole. Thief. Mas você pode me chamá-lo La Volpe. Em seu serviço, Sr. Ezio. Como você conhece meu nome? É meu negócio saber tudo em esta cidade. Não é isso por que você está aqui? Sim. Eu preciso encontrar alguém. Eu sei onde ele vai até mesmo ele. Quem? Francesco de Pazzi. Tem word na rua. A caravan de Roma. A secretão da noite. A noite. Você pode aprender algo sobre Francesco de Pazzi. Do você conhece onde é para ser? Claro. Certo. Deixe-me saber quando você está pronto e vamos lá. Ah, sim. Aqui é o seu dinheiro. Ah, meu Deus. Essa é a missão, cara. Ah, não. Não é não, né? Meu Deus. Me diz que não é essa missão, cara. Eu odeio essa missão, cara. É. Ah, meu Deus. Me diz que não é essa missão, cara. Eu odeio essa missão, velho. É. É. Oh, crap. Olha o outro cara ali atrás. Mas roubando. Nos vemos lá. Tem que seguir ele. Ah, esse lavope. Não gosto de lavope. Caraca, meu irmão. Que putra. Peraí. Peraí, peraí. Já sei. Pode esperar um pouquinho. Deixa eu fazer uma coisa. Nossa, eu sou muito sujo. 2500, quer ver? Sabi. Oh, meu Deus. Ah, isso é desgraçado. Deixe-me. Ah, porraí. Vamos ver. Aproveitar que o lavope me esperou um pouquinho. Acho que agora ele não tem mais pena de mim. Ah, ele que tá ensinando a gente a... Passear pela cidade. Passear pela cidade. Vai, filho, vai. Nossa, tem um minuto pra chegar lá. Caraca. Putra, isso é difícil, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, Edson. Não, Edson. Não cai. Ah. Vai. Pelos telhados. Corra. Cara, que ódio, cara. Esse negócio. Tempo. Ah. Aqui estamos. O Francesco Di Pazzi está se encontrando as pessoas dentro dessa igreja. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aqui está o Nath. 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 Tem contra-ataque já? Não, né? Deixa eu fazer mais uma vez. Não. Nesse caso, eu faço isso. Matou todo mundo, ó, vai, vem, isso, chega mais velho, vai, pode vir, oh, não, você botou a mulher, cara, você não vai fugir, nossa, esses guardas são muito frescos, velho, meu deus, ah, tô com notoriedade, que maravilha, interagir, ó, tá, Run, pelo cano, vai, Ezio, 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 digo, esses lodinhos bizarro, beleza, ai, esses, cara, esses dungeons são meio genéricos, desculpa falar, mas é verdade, Oh, velho, eu me perco nesses dungeons, mas vamos lá, o segredo de novela, peraí, tá, acho que não tem ninguém no começo ainda, só puxar as malavetas, as malavetas, nossa, as malavetas, as alavancas, Isso aqui é pra achar aquelas peças de armaduras lá, vai ter tipo trolecentos desses espalhados pelas fases, mas ok, nossa, Fazer legal, meu curto, é legal fazer parkour nesses lugares, Vamos lá, ó, tudo diretão, ó, opa, corre aqui, já pula pra aqui, já, não, se eu fosse inteligente eu faria certo, mas eu não sou, então, Neste, o que é isso? Ah, é uma volta, nossa, que merda, ah, tá, peraí, tá, cheio, o que é isso? Fico confuso agora, ah, tá, ok, vamos lá, de novo, entrei torto no negócio, Aí, aqui, agora sim, vou, diretão, up, 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 aí, agora sim, eu acho que esses danjos não são tão difíceis quanto do, dos outros, Tão mais, tipo, fáceis, nossa, daqui pra frente também tem uns danjos, nossa, cara, a galera fala que o Sinsuke 2 é o preferido Porque é o começo da história, pouca gente termina, sabia, muita gente joga, tipo, 2, assim, nem, né, nem jogo Brotherhood, nem jogo Revelations e depois jogo 3, sabe, Fico puto com isso, cara, e tem gente que faz o game, let's play, dessas coisas, sabe, nunca jogou o jogo, cara, dá uma raiva, Sei que, cara, você não pode fazer algo que você não entende, cara, minha humilde opinião, eu acho, Fá falar, ó, de uma série, cara, ó, você pode até não entender disso, cara, mas você tem que gostar muito, entende? É tão frio, o que você quer, Hilario? O Sr. Patsy está pagando-nos bons dinheiro para assistir a entrada e os mortos não tentam nos matar. Eu não posso esperar para ir para a Helena e contar-lhe quanto de ouro que nós fizemos hoje. Ok, ok, o que mais, o que mais, aí tem que fazer toda a moagem de subir, o que é isso? Tem o que, ah, será que eu me fiz de bobo aqui, dei uma volta 360, é, me fiz de bobo, isso aí. Vamos lá, tem que subir as paredes conveniamente colocadas aqui, as pedrinhas convenientemente estacionadas, Olha o Edson, como ele é da Lycan Ninja. Falando de morcego, vocês viram, uou, olha o cara aqui, ó, fazer aquele assassinato, ó, já é uma boa hora para... Falou! Aí você usa esses assassinatos, cara, é muito bom, cara, muito útil. Imagina, seu familiar. Mentira que eu vou cair nessa, cara, nossa, cara, que idiota. O que é que eu fui agora, velho? Nossa, filho da mãe, cara. Vou pegar uma faca nesses desgraçados, precisando de perder tempo aqui. Vai, de novo. Nossa, esqueceu que eu tô aqui. Minha inteligência artificial é magnífica, né? É, normal, normal, normal. Cara, sério mesmo. Tá, ok, videogame, 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 gente, videogame. Saquei o cara só para pegar minhas coisinhas. Faca de arremesso, aí. Isso é muito legal, cara. A gente vem aqui, interage com o negócio. Truque. Truque, tá. Ah, tá, liberou o caminho ali pra cima, é verdade, é verdade. Tem um baú ali embaixo, eu vi. Nossa, olha só isso. Meu Deus, mano. Vamos lá, tem um baú ali. Não, vou deixar passar. Baús. Para, secreto, localizado. Uh, secreto. Secreta pra caralho. Ah, e agora? Aí, peraí, eu venho aqui, sobe nessas pedrinhas localizadas. Aí, pronto. Aí, sobe aí. Nossa, cara, dá uns... Dá uns sustos. Tá fazendo esse negócio, não porque tá medo, é porque, tipo, te cair, nossa. Dá um ponto de controle. Você viu como é que tem muito checkpoint, cara? Não dá pra você, tipo, ficar, voltar pro começo. Eles te ajudam bem? Nossa, ajudam demais nesse quesito. É merda. A porta. Cuidado enquanto eu vou olhar. Isso era suposto ser um trabalho fácil. Eu te disse que não deveríamos vir aqui. Se eu ouço algo, eu estou indo para o outro posto de guarda. Então, me ajuda, Deus. Nossa, que frango. Vai morrer também, mano. Ali. Vamos lá. Tem cara aqui? O que eu fiz aqui agora? Nossa, cara, o que eu fiz, cara? Meu Deus, cara. Vai, vai. Ezio. Ezio. Ai. Meu Deus. Sobe aqui. O que mais? O barulho de bandeira caindo. Não gosto do barulho, não. Oh, tomar cuidado, cara. Pra cair aqui é dois pulos. Engraçado como essas coisas começam a coçar, né? Tipo, o nariz, essas coisas. Onde que eu vou agora? Hum. Ah, lá embaixo. Então eu faço, tipo... Tchuuu. Ah, tem facas. Não posso fazer facas? Agora que eu tô... Não, não posso mesmo. Nossa, sério que eu chamei a atenção e eu, tipo, vou matar o... Nossa. Esse é burro, viu? Você não viu seu amigo morrer, cara? Nossa, mas como vocês são burros, velho. Nem entendi o fato de não poder usar. Ai, mas essa faca. Será? Não faz sentido nenhum, cara. Vai. Saverio! Eu vou voltar com os outros guardas! Nossa, frango, velho. Vai, corre! Vai, corre! Vai! Vai, vai, volta aqui, seu desgraçado. Corre, corre! Agora com essas animações pra me atrasar. Legal. Vai, seu desgraçado. Nunca vi. Vem aqui, seu desgraçado. Cara, isso é chato, velho. Eu tenho que perseguir esses caras. Não. O cara do trânsito é agora, vou atrás. Vai, filho. Bom, bom, pelo menos que é legal, ó. Essa dinâmica da corrida. Dá pra subir aqui, subir aqui. Tchuuu. Faster, stronger, right, right. Não. Deixa eu se livre! Opa. Opa. Flávio que não conhece... Filho da mãe. Aí vai, Edson. Opa. Eu acho que eu fale do caminho. Vá qui. Ele vai pra lá. Vai fechar, então eu já venho pra cá já. Só ser esperto. Tu que tu que tu que tu o cara é o que os buracos E aí 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 Olha eu consegui chegar sem avisar Legal A gente tem mais guarda não tem? E aí como é que faz pra... Nossa que bom Olha os guarda nem me viram Porque eu cheguei antes Então tem como chegar antes Nossa a última vez que eu vi essa missão tipo nem teve como Olha E aí tem os guarda Tô de boa Isto nem que faz agora We're all set for the Duomo in the morning, senore. The bait's been laid, but it wasn't easy. His fool brother keeps changing his plans. Si. We'll need to be on hand to make sure Giuliano even gets out of bed for church tomorrow. What is it, Jacopo? Do you think they suspect something? Impossible. The Medici are too arrogant or too stupid to even notice. Likely a bit of both. Do not underestimate our enemies, Francesco. Or have you already forgotten how your son was murdered? We'll suffer no such surprises this time, Maestro. You have my word. Si. Muito bem. I should be off. I've some other business to attend to before I return to Rome. Gentlemen, tomorrow, a new sun rises over Firenze. May the Father of Understanding guide us. May the Father of Understanding guide us. A musiquinha da Assassin's Creed 1 tocou ali. Aham. Aí, terminei um dos dungeons. Agora vou pegar uma das maçanetinhas lá. Olha essa statue. É idêntico com a uma da na Vila Auditore. Eu acho que você está acertando em uma das tombs de Assassin's Assassin que o tio de Ezio mencionou. Uhu! Ahun! A engraçada conexão que eles fazem com... Cadê? Tem mais dano? Tá ok, vamos lá pegar uma coisa. Mecanismo complexo, não é pra iná-di-ade. Yo! Primeira tumba... Fechada. Agora vaza daqui. Forças! Sugiratsu! Yo! O segredo de novela. 3 players. Ah, quem dos voos vai dos frisos? Ah, um erro ali. Estava avaliando as notícias do update de Assassin's Creed 3. Uh, Florenza. Nossa, sai aqui, velho. Cada vez que entra o negócio sai num lugar diferente. Engraçado isso. Cara, eles vão tentar matar os Medici. Só que os Medici são o nosso amigo. Então, cabe aí do seu auditório impedir. Eu sei onde Francesco vai estar e quando. Mas... O que é isso? Eu não entendo as especificas. Mas... Mas... Os Medici... E eles começam amanhã no Duamo. Os Medici... Todos vão estar lá para o serviço de sábado. E com o resto de Firenze. Eles vão fazer isso no meio de alta massa. Mas... É também uma chance para eu me juntar com o público. Estar perto... E parar essa maldade. Se eles funcionarem... Se nós perdermos o Lorenzo... E o Firenze derrubar na partida... Não vai chegar a isso. Eu prometo. Eu espero que você esteja certo. É, filho. Difícil. Todos assassinos. Não vai dar sucesso, não. Tipo... Ah, já tinha dado, né? Lá dentro do... Oxi. Calma. Cara, deixa eu livrar um pouco o meu... Meu nível de procurado aqui. Que tá feio. Oh! Dia no meu cofre. Ah, onde que eu vou achar? Ah, cara. Tão legal essa liberdade que as aves que a gente dá. A gente tem... Torre aqui. Ele deve estar... Ele deve estar atrasado. Ok, torre. Fui aqui por perto. Point View. Preciso liberar um... Ah lá. Uou. Nossa. Que isso que eu viro o braço do Edson agora. O Edson é forte demais, meu deus. Run. Run. Caraca. Vou fazer um Point View aqui. Marotão. Porque eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui pra ir pra perto. Tem muito pouco mapa liberado ainda. Preciso pegar mais Point Views. Aêêêêêêêêê. Rua. Nossa, duzentos metros daqui, ó. Vamo lá, né? Tentar chegar lá. Uou. Uou. Uou, uou, uou. Peraí, não, não era pra fazer isso. Os personagens de rua, o cara me chamou de... Opa, nem rola. Não, eu pertenço não. Tu falou que eu pertenço lá no chão com os ratos. Dá vontade de voltar e matar no começo, mas depois você nem liga mais. Oh, mais um ponto de viva, pegar mais um ponto de viva. Calma, calma Edson. Escala com essa... Nossa, o cara é muito rápido, meu deus. É bonito ver o Altair escalando. Aposto que o Altair de fato era mais habilidoso, acho. Mas aqui é a mecânica do jogo, né? Você já voa outros skins, nem história, é mecânica mesmo. Não interagei, já, nem vou. Oh, shit. Ok, chegando a missão. Vou ter que parar por hoje, eu acho. Que eu gravei de Fallout e esses Creed 3 no mesmo dia. Tipo, dormir e tal, essas coisas. Mas... Ok, desculpa. Desculpa aí tio. Ah, essas missões de... De... Eu não... É, não é. Deixa eu pegar mais um. Pera aí. Olha que foda, velho. Nossa. Bati no meu microfone. Ok. Vou entrar no teto aqui. Entrar no teto. Tá. Vou ficar entrando essa plataforma aqui. É isso, pessoal. Vou ter que ficar por aqui. Na próxima missão, iremos para o senhor Duomo lá. Não, pera aí. O cara vai me perseguir? Você não vendo? Não posso parar com perseguição. Ah, ele vai perder de vista já. Só queria chegar até na frente de onde vai ser a missão. Coitados, cara. Não tem nem chance. Vamos lá, sobe. Para eu poder sair. Sobe. E aí. Oh, tem negócio de assassinos agora aqui. Tipo, centro de assassinos. Ah, é a casa do Etsy, né? Puta, eu tava em direção errada, então. Pra lá. Ah, é aqui, então. É isso, pessoal. A próxima missão é aqui. Eu não lembro qual é o nome, mas enfim. Vejo vocês na próxima. Ah, na frente é a casa do Leonardo aqui. Ok. Vejo vocês na próxima do episódio... Oito, nove, dez. Se eu não me engano. Se eu estiver certo, dá aí. Se eu não estiver, no próximo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, viu? Tchau, tchau.